Hoje teve coletiva de imprensa em Palmas, onde as forças de segurança do Estado apresentaram um balanço dos últimos meses. As forças de segurança do Tocantins apresentaram durante coletiva os resultados dos trabalhos desenvolvidos ao longo dos últimos quatro meses no Estado, através da Operação Paz. A ação é coordenada pela Secretaria Nacional da Segurança Pública, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas. Desencadeada em todo o Tocantins, a operação foi realizada também nos estados do Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e Roraima. O delegado-geral da Polícia Civil, Claudemir Luiz Ferreira, e o secretário de Estado da Segurança Pública, Vladimir Mota, destacam que a operação foi um sucesso e reforçam a importância da integração entre as forças de segurança. A Operação Paz, conforme já determinado pelo nosso governador Vanderlei Barbosa, é a busca da redução dos crimes de homicídio. Então, ela veio nesse viés para atacar os homicídios. Nós tivemos, comparando o primeiro semestre com o segundo semestre, uma redução de 80%. Se eu equipar o mês de novembro de 2022 com o mês de novembro de 2023, nós tivemos uma redução de 21%. Então, mostra que a Operação Paz trouxe grandes resultados para a população, que é a redução do índice de homicídio. Bom, a Polícia Civil, enquanto Polícia Judiciária, o que nós elegemos para poder trabalhar nesse período de Operação Paz? A gente elegeu trabalhar nos inquéritos policiais que estavam em delegacias e que não tinham ainda conseguido a sua resolução. Então, nós separamos inquéritos, principalmente relacionadas a crime de homicídio, distribuímos as equipes escaladas para a operação e conseguimos, nesse período, concluir 441 inquéritos. Número que eu considero bastante expressivo. A Operação Paz, que iniciou no dia 1º de setembro e encerrará no dia 31 de dezembro, tem o objetivo de reduzir os índices de homicídio no estado do Tocantins. Mas, através da ação conjunta da Polícia Civil, PM e PRF, outras reduções foram possíveis. Foram mais de 41 mil ações até agora. E, dentre elas, mais de 14 mil veículos foram abordados, 63 armas de fogo, 562 munições e aproximadamente 40 mil quilos de drogas foram apreendidas. Importante acompanhar o trabalho da polícia e também colaborar.